Nós não ganhamos a Copa sem o Neymar! Também o tornozelo é mais de forte, preocupante, já saiu o laudo dos médicos da SBF, falando que ele não joga mais essa fase de grupo, tem mais dois jogos aí, talvez volte nas oitavas, vamos ver se dá, tomara que dê certo. E é isso, e bora pro vídeo. Não gosto dele, não tenho nenhum apreço por ele, não tenho, como não tenho por muitas pessoas, mas respeito, com educação, falando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aprendi isso, o Veloso me ensina muito isso, às vezes o Veloso é neto, pô, para aí, precisa disso. Olha só, é uma sacanagem o Casagrande falar que o Neymar não jogou nada, o Casagrande, desculpa, cara, querer ver views, querer ter mais gente lendo, desculpa. Ô, o Neymar ontem, pode não ter tido, pode não ter tido uma partida do Neymar, pô, mas ele pegou a bola, ele foi pra cima, primeiro gol, ele fez a jogada, aquilo é fácil. As porradas que ele tomou, foi erro dele, porque ele foi lá atrás, lembra o que nós falamos ontem? Pô, mas ele correu, ele teve disposição, no lance, não precisa mostrar aí, no lance que ele torceu o tornozelo, ele não precisava ter feito a jogada, não foi falta, ele pisa no finalzinho do pé, torce o tornozelo, machuca o ligamento, tá fora do segundo jogo da Suíça, e talvez também de Camarões, só pode, ele joga contra Camarões se tiver uma catástrofe e a gente perder pra Suíça, porque aí a gente vai precisar dele. E outra coisa, cambada de Zé Ruela, dos comentaristas, de quem quiser, nós não ganhamos a Copa sem o Neymar. Desculpa, Vinícius Júnior é legal, Rodrigo é, o Rafinha é, que pra mim não joga nada o Rafinha. O Richard é o seu monstro, vai ser o cara da Copa, se o Brasil continuar firme e forte, se o Brasil for pras quartas, pra semi, pra final, o Richard vai ser o cara. Agora, falar que o Neymar, torcer pro Neymar, não votar, pô, porque ele é Bolsonaro, não tô nem aí pra isso, só a falta de respeito, isso é uma falta de humanidade, de ser humano pra ser humano. O Neymar, ontem, eu gostei, a seleção não jogou bem o primeiro tempo, mas correu, mas teve disposição, coisa que eu não via. E aí, sem o Neymar, vocês acham mesmo que os jogadores do meio campo vão vir buscar a bola e os caras vão ficar quietinhos? O Neymar é muito importante pra nós ganharmos a Copa, mas tem uma coisa que eu falei com o Cascão, e aí Belo, Souza e Veloso, é a terceira Copa que ele se machuca. Quatro, oito, doze. Cara, todas as Copas, uma foi muito, o Zuliga, que deu nas costas, que não tem nada a ver com ele. As outras duas, 18 e 22, ele se machuca. Por quê? O corpo da gente não aguenta mais. Porque o futebol e o esporte que é de contato, o esporte que você precisa ganhar medalhas, que você precisa ganhar ouro, que você precisa ganhar título, ele é muito desleal com o nosso corpo. O Veloso tá aqui com o joelho inchado, eu estou com o joelho inchado. Eu fiz sete cirurgias no último ano, porque o meu corpo não aguenta a minha força de trabalhar. E o corpo do Neymar já não tá aguentando mais, porque aquela torção já é uma torção de quem precisa de mais força muscular. Porque de um jovem, você torce e volta. Eu tenho essa experiência, o tornozelo vai e volta, o dele não, já fica. Cara, uma coisa também que eu fiquei bolado aí com essa alisão do Neymar, né? Que ele pode sair da Copa. Mano, o cara ali se preparou o ano inteiro, velho. O ano inteiro ele teve cuidado, não teve aquelas polêmicas de balada, assim, muito, né? Que tinha nas últimas Copas, nos últimos jogos do PSG. O cara tava sendo destaque no PSG, né, velho? Mano, o cara se machucou em três Copas, velho. Três Copas, aí fica difícil pro Brasil, né? Mas eu ainda fico com a minha opinião que eu dei nos vídeos atrás aí, falando que o Brasil não é tão dependente do Neymar nessa Copa. Por ter os jogadores destaques mundialmente na seleção. Pra você ver, o Pedro, que foi campeão da Libertadores e artilheiro histórico da Libertadores, tá na reserva, nem entrou em campo. Pra você ver o nível da seleção brasileira, velho. Mas eu acho que na posição do Neymar, pra fazer a função dele, não tem ninguém, velho. Porque era aquele, o Coutinho, né, que era pra ser, né? Mais estilo dele. E tem outros jogadores. Talvez seja o Everton Ribeiro também. Ou o próprio Antônio Rodrigo, que vai fazer essa função se o Neymar sair. O Malelo vai, já bate no chão, o dele. E dói demais. E se romper o ligamento, ou toma infiltração, ou toma muita injeção, ou tá fora. Sabe por quê? Porque ele não treina mais. Não dá pra treinar. Eu parei de jogar futebol por causa do tornozelo. Aí você vai fazer a botinha, e a botinha deixa de ser preso. E o Neymar precisa entender, e o pessoal daí, que agora, ou eu descanso ele, alimentação correta, e faço ele tá bem nas oitavas, seguro. Faço ele tá bem nas quartas, seguro. Faço ele tá bem na semifinal, seguro. E faço ele tá bem na final pra ganhar o título. Sem o Neymar, o Brasil não ganha o título. Olha quem tá falando, hein? Só que tem uma coisa, o Neymar, com 30 anos, já não é mais o menino. Já não é mais moleque. E os caras chegam a madeira nele. Muitas vezes, porque ele chama pros caras baterem nele. Neymar, vai lá na frente. Olha o lance, não sei se vocês lembram, que a bola veio, ele tava dentro da área, ele quase fez de voleio. Ele tava de centroavante. Quase que ele faz o golaço. O gol do Richard, o primeiro gol, ele tava dentro da área. O gol, cara, ele tava dentro da área. Então, uma injustiça por parte de vocês todos que estão analisando o futebol por causa de política. Eu não tô aqui pra falar de política. Se precisar, eu falo. Se precisar, eu falo. Mas não é justo fazer com o Neymar o que estão fazendo. Mano, não tá certo isso. E tá errado. Já falei o que eu queria falar do Neymar. E eu espero que Nossa Senhora Aparecida, que o manto dela azul, possa abençoar o tornozelo dele. E é isso. E é isso, né, rapaziada? Comenta o que vocês acharam aí da opinião do Neto, né? Ele que foi jogador, a visão que ele falou, a própria mesma do Neymar. Então, ele deve saber o que tá falando, né? Eu acredito que o Neymar não jogue mais a Copa. Infelizmente, eu acredito que ele não jogue mais a Copa. Eu acho que falaram que, talvez, ele só joga as eliminatórias por causa de... Pra não tirar a alegria do brasileiro, né? Por causa da vitória contra a Sérvia e o golaço histórico do Richardson em bicicleta. Bizarro, rapaziada. Bizarro de golaço lindo. Um dos maiores golaços da história da Copa do Mundo, velho. Vai ficar pra história esse golaço do Richardson. E pra não tirar essa alegria do brasileiro, né? Com essa saída do Neymar. E também sobre esse negócio de política com o futebol, velho. Ah, mano, um negócio chato, velho. Você entra no Twitter lá e vê um monte de gente torcendo pela lesão dele, velho. É bizarro isso, cara. Bizarro. As pessoas, elas fazem o que elas criticam, velho. Isso é ser muito hipócrita, velho. Muito hipócrita. Comenta também se o Brasil pode ganhar a Copa sem o Neymar, né? Eu acredito que pode. Sem o Neymar, o Brasil perde um pouquinho no favoritismo. Mas não deixa de ser favorito, né? Por ser um jogador diferenciado. Mas eu acredito que dá pro Brasil ainda, beleza? Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam. E tem mais vídeo aí da reação do pessoal aí, né? Da imprensa gringa. E eu vou trazer mais. Então ativa a notificação, deixa o seu like. E bora chegar a 15 mil inscritos. Tamo junto, valeu. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.